33 é o DDD, 99,11,14,43 Boa tarde, Nico, e toda a equipe, essa gata aí é minha mãe Orli, o nome dela, sua fã, viu? Não perde um programa Ela já falou pra convidar vocês para um café qualquer dia desses Ah, é? Ela falou? Sério? E você não convidou? Entendi, a propósito Meu nome é Rose e sou do Vila Parque Bituruna Aí, perto da sua casa, Lamone Aí, marca o café que nós estamos chegando Biscoito e polvilha, boa pedida Boa tarde, Nico, aqui é o Jarley Maric, de Teoflotone Pronúncia assim mesmo, né? Jarley Maric, acho que é isso mesmo Aqui em casa não perdemos o Balão Geral Você e toda a sua equipe são mil Espero voltar aí pra cantar também Deus abençoe sempre vocês Jarley Maric Corre lá, meu filho, no Instagram Marca lá Márcio Soares Esse é o homem que te coloca na condição pra cantar aqui É o nosso querido produtor musical Marcio, dedo nervoso Boa tarde, Nico, me chamo Cauê E moro no bairro Novo Vila Bretas Eu e minha mãe, que se chama Nádia Estamos ligadinhos no BG Um abraço pra você e sua equipe Vocês são nota mil Valeu, Cauê, lá do Novo Vila Bretas Que comida é? Que negócio é esse ali? Cebola roxa, Lamonier? Hã? É bom também, ué? Boa tarde, Nico, tudo bem com vocês? Tudo bem, nós estamos aqui vendo aqui como é que tá a situação ali Me chamo Flávio e moro no bairro JK 1GV Minha filha número 4 Maria Valentina, você tá convidando você para um lanchinho, bora Isso é um lanche? Ah, aquele pão, Lamonier, que é pão sofisticado, que não engorda Pão o quê? Pão sírio? Enrola aquilo ali, Gabigol? Dobra assim? É, ô É, País Nós vamos aí, ô Flávio, comer esse lanche aí Pro País, aqui nesse canto aqui, você enche de arroz, ó Ele gosta de arroz, né? Colorido Ah, grega que ele fala Próxima, é o homem que come arroz Nossa, Deus Nico, boa tarde Manda um abraço pro meu esposo, Cláudio Hoje é aniversário dele, de sua esposa Seria linda, é? Ela é uma lindeza, né? E ele também, olha lá ele pregando A pregando é a palavra de Deus Ô Cláudio, você tem que pregar pro Lamonier, Cláudio Pra ele mudar de vida aqui, ó Parabéns pelo seu aniversário Deus te abençoe, filho E o óleo dá um som aqui, Lamonier, ó Tacar o óleo na sua cabeça Pra ver se você muda Olá Nico, boa tarde Aqui é a Suelen de GV Oi Suelen Queria dizer que eu e minha família do Jardim do Trevo Estamos ligados no seu programa Suelen tá sempre com a gente aqui, ó Viva o Trevo, querido Quem tá lá é o Tubarão, né? Ele tá de férias Próxima Boa tarde Nico, me chamo Andréa E sou de Freio Inocenso Adoro o seu programa Um abraço pra você e sua equipe Andréa de Freio Inocenso Você gosta da resenha, né? Oi Nico, boa tarde Meu nome é Juliana E moro no Carapina Juliana é o nome da minha filha Hoje é aniversário do Bernardo Aniversário, não, desculpa Mesversário É Manda um abraço pra mim Pra minha mãe, Tuca Um grande abraço Nico, seu programa é o melhor Viva o Carapina Viva a Tuca Viva a Juliana Viva a nossa Coloca aí, Gabigol Parabéns pro... Como é que é o nome do meu neto? Bernardo Mesversário dele Põe aí, Gabigol Parabéns pra você Essa é a data Viva o Bernardo Deve ter festa Eu nunca vi ele acordado até hoje Ele dorme bem Não, ele não tá dormindo um mês direto não Lá mania Na hora que eu encontro com ele Ele tá dormindo Ninguém dorme um mês não Hoje eu vou... Alô Bernardo Eu nunca vi ele